Você tem um delivery e atende seus clientes pelo WhatsApp? Você tem dificuldades em realizar vários atendimentos ao mesmo tempo? Ou ainda confunde os pedidos? Então conheça o Data Caixa Chatbot, um robô de atendimento automatizado que se integra ao seu WhatsApp de modo simples, prático e intuitivo. Ele agiliza os atendimentos com seus clientes, sem os deixar esperando para serem atendidos. Quando um cliente envia uma mensagem, o robô entra em ação, iniciando o atendimento automaticamente. E a partir dessas interações com o cliente, o robô coleta todas as informações do pedido, como a quantidade, forma de pagamento, se é dinheiro ou cartão, se precisa de troco, qual será o endereço de entrega e muito mais. Ao término do atendimento, você receberá um pedido completo no sistema, com todos os detalhes e observações que o cliente passou para o robô. Você não precisa mais ficar maluco tentando responder todas as mensagens. Elimine erros ao anotar os pedidos. Automatize o seu delivery com o nosso Chatbot e venda muito mais. Não perca tempo com o que pode ser automatizado. Manda uma mensagem para o nosso robô e veja na prática como funciona. Você também pode baixar e testar nosso Chatbot sem qualquer compromisso. Datacaixa.com.br Automação completa do seu delivery.